Boa tarde a todos, estamos aqui na Avenida 2, entre a Rua 2 e Rua 1. E as obras aqui da Avenida, da Galeria, deram início para essa parte de cá, quem vai para o Barroco. E vamos falar aqui com o Evanildo, que ele é encarregado de obras. Ele vai representar aqui o Renato Machado, que é o Secretário-Geral de Obras. Tudo bom? Quanto tempo está previsto essa obra aqui da Avenida 2? Aqui uns 4 meses, se Deus quiser, a gente está concluindo isso aí. E vai até onde, mais ou menos? Até o Barroco. Vai ter meio fio, vai ter asfalto? Meio fio e pavimentação em geral. Meio fio, calçada, terra branágica e asfalto. Tem mais alguma novidade ainda em outras áreas de Itaipuçu? Só em Maricá. Pavimentação em geral também. Tá ok, muito obrigado. Bom serviço aí para vocês. Aqui Vera Lúcia, da TV Itaipuçu, imagem de Beto Vídeo. Tchau. 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 Tchau.